E aí, JP, caiu e começa, certo? E aí, família, grande final no Caldeirão, a gente incendia essa porra de flash, certo? Liga o flash geral, se você não tiver um vinilheiro, não tem nada, se tiver um fogo nessas porras, certo? Se tiver um fogo, levanta a mão, se tiver a mão, não deu certo. Faz a porra! Olha o flash, maticado dress, maticado dress. Faz a porra! Olha o flash, maticado dress, maticado dress. Eu quero ver, eu quero ver, sangue! Eu quero ver, eu quero ver, sangue! E o que vai escorrer, sangue! Te mata, maticado! E aí, ó! É muito louco ver os flash, ver o cash voando pro alto, ver tudo isso aqui no asfalto. Eu sei que você também veio do trash, mas é tipo um dub smash quando eu falo. Porque eu tô dublando tudo que sai na minha mente, mas sabe por que aqui eu sou verdadeiro, é um campeonato? O principiante sempre joga pra caralho, mas não quando ele trompa o artilheiro de fato. Toma cuidado que eu tô te desarmando agora, você não é sagaz. Toma cuidado que cê falou de dub smash, é tipo um quadro em um smash, o barulho que faz quando eu te amasso nesse compasso, cê tá ligado que agora, deixa eu te dizer, você vive na zona de rebaixamento, mas o campeonato não vai se inverter. Smash, sabe quando mano, o foco vira cash, aqui eu sou esmacha, sempre to correndo, to metendo a marcha, porque eu não preciso aqui desse urso para te ajudar na marcha. Mas, eu vou ter que te matar, faça rima, porque eu percebi que agora dos seus papos torto, que eu sei tudo aquilo que mantém o homem vivo, eu sou um presidente morto. Presidentes mortos, mas tudo bem, sabe que rimando mano, agora que eu não ligo para logo, na verdade isso é cabeça de papel, não esquenta a cabeça, já que ela é de fogo, senhor fósforo. Mas você sabe que eu já chego aqui suave, vestes que não contém apóstolo, mas um apóstolo, verso que você faz porque foda-se, faça o meu. Faz o seu, não é apóstolo, você fala o biologo, mas não importa porque eu prorrogo, é como se a gente fosse os irmãos do Wey, encontrar os irmão biologo, então cê não vai arrumar nada, aqui não é quebrada, sabe por que agora, meu mano, eu rimo na parte, porque eu rimo no sangue, se eu to nesse bang, é como o mundo canibal, eu represento a minha carne. Cê representa sua carne, representa sua carne, então deixa eu te dizer, que a carne do seu corpo e a carne do seu cérebro, a sua dupa vai comer, você não entende que eu faço rima e você perde a esperança, se eu bato nesses MC's, eu amo a patroa e as crianças. A patroa e as crianças, e quando a rima é boa eu volto agora com a vingança, para você entender que, mano, você tá rimando bem, mas eu não gosto da sua intolerância, e você me fala essas coisas para mim, eu percebi que você tá careca de saber, então chama agora eu ou a patroa e as crianças, mas quando o assunto é Arnold, eu me cresço pra você. Arnold que se cresce mais, sabe, mano, que eu não sou estreito, tem a temporada, eu opto a parada, mano, que caminha entre os becos, mas agora, mano, você vai sacar que rimando, sabe que eu faço improvisação e a sua casa cai, não significa nada, essas questões de colorismo, cê já viu a cor do pai? Eu já vi a cor do pai, você é um senpai, eu sou um cempo, mas é tão simples o que eu faço aqui, porque é como se eu fosse um príncipe, te matando até o índice do livro que você escreveu, e te bateu errado, mas eu só bato certo na sua cara e a partir desse momento cê vai ser nocauteado. O legal que você é o Sampo, eu simplifico, mato esses MC's e na roda simplifico, você não entende que eu faço a rima, agora você se esconde, tem quem é aviãozinho, tem quem é e tem quem é santo do monte, vai matar os MC's e na batalha simplifico, carai, se você é o peito pra frente, pode que tente a matar e vai voltar mais seis tiros para você, olha para todo lado, você sabe que você vai pisar no solo salgado, porque isso é calçadão, se não agora fizer essa monstrão porque é domesticado, mas quando eu faço improvisado, cê falou mano que o solo é salgado, mas infelizmente essa sua rima foi a mesma, então nessa bolsa se fudeu, cê tá sem ossos, o solo tá salgado pra sua levada de lesma. E é isso? É o compromisso. Barulho aí pra essa batalha, família. Primeiro round, os moleques rimou pra caralho, então vamos voltar consciente, com vontade, firmeza aí, de rima. Quem gostou das rimas do JP e do Caio e faz muito barulho? Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Spratz e do Brenos. Prenos! Prenos! E o monstrão, 1 a 0 e tudo que vai! Bora! Geral, caralho! Vamos animar que é a última da noite, porra! Nós não tá aqui a toa, família, nós ficou até agora pra transmitir vibes, certo? E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie. Se tu ama essa cultura de improvisação, barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão. Eu sei que o solo é sagrado, o solo é sangrado, por isso que eu sou MC. Desde o dia que eu renasci, eu ressurgi, por isso que eu uso minha voz. Geral aqui é de GR, tem infiltrado entre vós. Infiltrado, eu sou tipo infiltrado na clã, então vamos fazer o seguinte pra rimar até amanhã. Você disse até que cê é uma lesma, ou é uma velha com pressão alta? A fraqueza é sempre a mesma. É uma velha com pressão alta, é pra botar pressão nessa sua mente cheia de resposta que falta. Então cê vai entender, sabe cê tá no X-Porty, o filtro é infiltrado, aproveitou e gravou stories. Gravou seu story, mas cê não foi ágil, porque aqui não é suca, cê é formiga pro lado mais fácil. Eu quero levar folia, por isso que eu rimo eu faço. E moleque chegou pra deixar com a cara de palhaço. Não era lesma, era turbo, eu te explodo igual turco. Eu to fazendo esse tour, por isso que hoje em dia eu curto. Mas cê não entende que eu tive uma ideia, você é hipertensão ou sou hipertensão? Trago orgasmos pra pateia. É, mas em 5 segundos, aí não adianta nada e não satisfaz todo mundo. Pera aí que esse era só o gancho, pra te mostrar que eu nem penso nas palavras, aí mesmo assim esse outro aí eu desmancho. Como que você desmancha falando de ponto aqui nessa sessão? E até que a questão de punch cê quis falar de tesão, quis fazer essa junção, já entendi. Mas e mano, mano eu não sou orgulhoso, você não faz isso já que manda punchline pra um burro não é prazeroso. Mas sei o parceiro que falou isso e não tá flex, se ele joga a garganta pra bater, não fosse seu parceiro sendo protex. Falar sua boca pra perceber que o que cê não tá utilizando. Cê não é camisa má, mas quer falar camisinha, faço rima, pode ver que eu estou na sigla. Olha como eu trouxe minha consciência, antes trazer proteção pra sua ideia do que transmitir doença. Na batalha, mas não importa, não dá nada, nós não se atrapalha. Os menor aprende a transar antes de tá na batalha. Então orar o que eu conheço é só meu poder de fala. É só o que eu conheço. Já entendi, mas calma camarada que eu vim pra fazer o free. Rima que é boa, vou até amanhã. Porque se a Colgate é Total 12 e o Red é de Shotgun. Cê falou que não dá uma doença, é PMC. Como cê vai explicar isso lá pro Easy E? Ele era o verdadeiro, tem que ter que ir pra matar. Igual essa doença, não quero vir aqui te passar. Terceiro! 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 Tô com ele, tê! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não. A última foi daqui, é o 4. Não, 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 não! Então vai, quem vai? O 4. Não vai, vai! É o 4, 4! Esse 4, 1, vai! O 4. O 4, 2, 1, vai! Você quer aí também? No solo! Só pera aí! O 4. Não, 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 não! Vai! Os 4, 1, vai! Os 4, 1, vai! Os 5, 1, vai! Boa noite, Caldeirão! Boa noite! É o último round, é a última! Levanta a mão, é a última da noite! Melhor energia para voltar pra casa, certo? Tem, tem, tem! Vai puxar, pai? Você que sabe, eu vou! Se você quiser, eu tenho trabalho! Vai, vai lá! É você! É o último round da noite! Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura! Grita Hippie! Hippie! Eu amo essa cultura de fazer improvisação! Borulhos é o Caldeirão! Borulhos é o Caldeirão! Uou! 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 Uma linha Tenen, a gente fala de sexo e às vezes ser antiético Então eu só quero falar aquilo que sai na minha mente Por isso eu não sou só estético Eu não aprendi sobre sexo assistindo Altas Horas com o Lara Miller Eu assisti Michael Jackson, então eu nasci igual com o Mariso lá no Thriller Jogando na linha de camp, na linha de ataque Toma cuidado que eu faço rima, mano Tá ligado que eu causo strike Eu sei que eu sou sprites Mas agora o talento eu vou obtê-lo Antigamente falava de trança Hoje eu falo trança no cabelo Trança no cabelo Ou eles falam de trança no pelo Então não importa Porque os moleque tá aprendendo tudo do mesmo jeito Aí tá sentindo Eu faço freestyle Mas aqui eu tô no baile Se é tomar as meninas Eu sou tomar chope Hoje você toma um papo pick blinder Cadê sua gilete? Eu sou MC que tá na sua frente O MC que compete Toma cuidado que eu faço rima Cê tá de viagem Quem imaginava que ovelha preta É pelo amor de Deus ou pela sua pelagem? Ou pela sua pelagem Eu sou o mesmo pastor de ovelha Não importa a falha Tá na sobrancelha Porque toda ovelha sempre se assemelha Se faltou o meu Eu deixo as 99 para trás e vou atrás dela No fim das contas tem 99 Ovelha preta dentro de uma favela Dentro de uma favela O governo não tava ligando Tinha sem pretos dentro de uma cela Mas você não entende que eu faço rima Agora eu tô aqui Não era ovelha Não era pelo sangue do cordeira É pelo sangue do MC Sem preto na cela O sangue do MC Agora eu tô fora da tela Por isso eu vim destruir Tinha preto em toda cela Mas eu tô nesse legado Igual Karandiru Que era uma prisão Gentios Menor só serve pra fumar vazio Você é um vacilão Mas a mãe tá chorando em casa Quando ele fuma Cadê o tal bike de diversão? Você não entende que eu faço rima Não é meu tru Olha no meu olho Na minha retina Eu tô te encarandiru Encarandiru E merda esse cara dirá Então nada você vai fazer Quando o JP revidar Que a brinca de palavra Logo comigo Calma Você não chamou o Breno Então eu garanto Que o JP tem muito conhecimento E você tem medo Eu vou te matar MC Esse cara dirá Mas quem diria Que esse cara estaria aqui Você não entende? Eu vou te matar Você brincar com a palavra Eu não quero ver na sua retina Nem caracracha Esses quatro MCs aqui Estão garantidos Para a seletiva Na semana que vem Só que o Breno Já tinha vaga Fih Não escolhe agora Escolhe o mano Que você acha Que vai representar No seu lugar Para ter vaga garantida Na seletiva Semana que vem Só dar um salve Na organização E é isso É isso mesmo Os moleques rimou pra caralho Família Antes de fazer barulho Na votação E vamos fazer um barulho Pra geral Pros MCs Pra vocês Pra todo mundo Barulho Que verdade Muito sonho depositado Semana que vem É mais sonho depositado Ainda Porque é um bagulho importante Encosta a geral Semana que vem Que é a seletiva Para o regional E vamos votar alto E consciente Para um só Barulhos Barulhos Para quem gostou Das rimas Do JP Diferentemente Muito barulho Que gostou Das rimas Do Spratz Liga geral No freestyle Do campeão Certo Faz tempo Que esse moleque Não é campeão Da batalha Dos estudantes Junto com o JP Barulho Para o D.O. E para o JP Os cantos Da criouca Faz barulho Também Barulho Também Para o Brenin Para o Spratz Que rimaram Para caralho Família Sai o moleque Que fazê De verdade Muito obrigado